A Câmara de Vereadores de Codó aprovou três importantes indicações de autoria do vereador Gracinaldo que defendeu a construção de um posto de saúde na região da localidade Viração, a reforma do Centro de Especialidades Clínicas Antigupã e melhorias na iluminação pública do povoado Bacabalzinho. As três indicações do vereador Gracinaldo foram colocadas em votação e aprovada por todos os vereadores presentes que seguem agora para a execução do prefeito, doutor Zé Francisco. Com tudo isso nós queremos afirmar e reafirmar para a população codoense, para todos aqueles que acreditam no nosso trabalho, que estamos aqui empenhados em desenvolver o melhor, respeitando cada pessoa e continue acreditando neste parlamentar que trabalha para o bem-estar da sua população. Legenda Adriana Zanotto